E essa Kombi aqui, olha só! Gente, é uma Kombi duas portas, ó, três, né? E uma porta aqui, aqui e outra aqui, acho que era uma Kombi escolar. Olha que linda! O motor dessa aqui acho que é atrás. Será que eu acertei onde é que é o motor, Bruna? Olha aqui, tem mais três portas aqui, ó. A porta aqui, a porta aqui, a porta do motorista e vamos espiar aqui dentro. Olha que bonita! Olha lá quantos bancos! Cabe um monte de gente! Meu Deus, muito bonitona! Olha esse volante! Gente, deve ser uma delícia dirigir isso, né? Ó, tem até ar-condicionado, olha ali, ó. Vem cá ver o ar-condicionado da Kombi, ó, verdinho, olha lá. Que linda, né? Toda restaurada, ó. Maravilhoso! Ó, linda demais!